Jovem Pan Saúde O câncer de rim é um tumor relativamente frequente. É um tumor que tem uma relação, na maioria dos casos, direta com o cigarro. Mas não só ele. Obesidade, sedentarismo também tem uma relação com esse tipo de tumor. Quando a doença é diagnosticada precocemente, as chances de cura chegam até 95%. E houve um avanço muito importante no tratamento da doença precoce. No passado, a grande maioria das pessoas com tumor precoce tinham seu rim todo removido, ficando somente com o rim. Nós aprendemos que dois rins, em termos de evitar complicações cardiovasculares, são bem melhores do que um rim único. Para esses pacientes com tumores precoces, a cirurgia hoje consegue remover só o tumor, preservando aquele rim envolvido. E ainda mais, nós temos tratamentos ablativos, que através de agulhas conseguimos evitar uma cirurgia e erradicar o tumor, matá-lo, através de superaquecimento ou super congelamento. Outras novidades muito importantes nos últimos dois anos. Para pacientes que tiveram um tumor de rim removido, e tem um risco alto de recidiva no futuro, nós temos a imunoterapia. Drogas que estimulam os nossos linfócitos. A parte importante da nossa imunidade contra o tumor, atacá-lo de forma mais eficaz, reduzindo o risco de progressão ou de morte em até 30%. Para aquelas pessoas que a doença já está mais avançada, e compromete outros órgãos, avanços significativos. Drogas que bloqueiam a vascularização do tumor, evitando que chegue oxigênio e também alimentos, combinadas entre si, promovem resultados muito animadores. Aliás, até cura no percentual de pacientes, o que era inimaginável num passado não tão distante. Portanto, eu fico muito feliz de anunciar que esse é um dos tumores que a medicina mais avançou, que propicia resultados muito importantes para essas pessoas. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocâncer.org.br Jovem Pan Saúde